Eu sou a Carol Tríguis, eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Conta pra gente, escreve pra gente lá no Instagram, Coexiste Teatro. Sim, a gente quer saber de verdade. E nessas de escreve pra gente no Coexiste Teatro, teve uma ouvinte do podcast que escreveu pra gente e fez um pedido. Uhul! Ela pediu pra gente fazer um episódio falando sobre um capítulo específico do livro do Stanislavski, o livro A Preparação do Ator. Capítulo 7. Que é Unidades e Objetivos. E, então, vamos lá. Sim. Vamos falar sobre o capítulo 7, Unidades e Objetivos. Vamos lá. Bom, é o seguinte, quando você começa a ler uma peça, quando você começa a fazer contato com o material, né? Você lê uma peça inteira, a peça vai ter, sei lá, uma hora, duas horas. E aquilo é um maciço, né? Aquilo é uma montanhona de informações e você olha e fala, Jesus, por onde eu começo? E você não sabe nem contar a história, né? Só que a gente perguntar, né? Essa peça que você tá fazendo é sobre o quê? Aí você ainda não tem, né? Aquela nitidez, aquela estrutura inteira na cabeça. Você sabe alguns flashes, você sabe o assunto geral. Mas você não sabe tudo o que acontece, né? A estrutura inteira. Então, porque você não entendeu ainda o percurso. Então, você não vai conseguir trabalhar, começar a sentar e falar de personagem. Né? Num primeiro momento, parece que até o ator jovem, ele acha que ele é que tem um problema. Ele é que tem uma inabilidade. Ele é que tem uma inabilidade. E não, é só porque realmente é muito material. E por isso que o Stanislavski foi o primeiro a propor uma metodologia de lida com esse material, né? De segmentação desse material. Mas antes da gente entrar efetivamente, vou só repetir uma coisa que a gente fala sempre aqui, que é Leia muitas vezes o texto. Mesmo antes de aplicar essa metodologia. Porque com as novas leituras, você vai adquirindo uma visão mais precisa de cada aspecto da peça. No mínimo, você vai saber contar a história da peça pra alguém, né? É, porque assim, pra gente ter uma ideia, né? A gente assiste um filme pela primeira vez. Mesmo sendo uma coisa que já tá montada, tá sendo entregue pronta ali pra você. Se você tentar contar aquele filme pra alguém em seguida, você não vai lembrar de todas as cenas, tudo que acontece naquele filme, todas as nuances. Você vai ter que assistir ele umas três vezes pra conseguir falar tudo que tem ali, né? Com o texto, que é uma coisa que ainda não tá de pé, que ainda não tá montada, imagina quanto você tem que ler pra saber todo aquele percurso. E quando você começa a fazer novas leituras, novas leituras, novas leituras, aí você vai, inclusive, percebendo naturalmente que aspectos você ressalta, você percebe quando mudou de direção a história, a história tava aqui, aí é quando tem um evento em que a história muda de direção. Então, você começa a perceber naturalmente que o texto, ele tem blocos, né? Isso não é uma ciência exata, né? Não é, ai, mas eu tenho que entender um jeito muito certo de fazer isso, ou então eu vou estar muito errado. Não, é só uma metodologia pra ajudar o ator a sistematizar o trabalho e ir preenchendo, então, momento a momento, até chegar no preenchimento de cada segundinho daquele trabalho. Então, Stanislavski, ele te dá ferramentas, que são as unidades e os objetivos. Beleza? Vamos lá. O que são as unidades, então? Bom, ele começa falando que a peça é um grande bloco, que você consegue decompor em unidades, e ele te dá um exemplo maravilhoso, que é olhando pra um peru. Sim. Então, o aluno, né, que é o personagem principal desse livro, que é um alter ego do Stanislavski, ele conta que ele vai jantar na casa de um grande ator, né? Sim. E aí ele chega lá e é servido um peru, né? E ele conta, né, pra esse grande ator que eles estão começando a estudar unidades e objetivos na aula, né, de teatro. E aí esse grande ator começa a exemplificar pra ele, usando o peru, o que são as unidades. Ele fala assim, bom, pega esse peru, você não poderia comer esse peru inteiro, né? Pra comer esse peru, você tem que segmentar, cortar o peru em pedaços. Aí você corta em pedaços menores, coloca no seu prato um desses pedaços menores, e pra poder comer, você segmenta em pedaços menores ainda. Esse exemplo que o Stanislavski dá, que numa primeira leitura parece muito abstrato, né? Você fala, mas por que Stanislavski, né? Por que não fala uma coisa matemática? É porque ele tá compartilhando com você, primeiro, o lugar da onde parte o raciocínio. Que não é uma coisa, né? Tem uma coisa absolutamente exata, e você tem que segmentar o texto, tem o jeito certo e o jeito errado, né? Como a gente falou agora. Não é tão sistemático assim, né? É. É um lugar onde você entende que, diante de um texto inteiro, você vai ter que segmentá-lo, pra poder trabalhar. Pra entender tudo o que acontece nele, todas as nuances, porque ele não é um bloco só, né? Você, quanto personagem, você vai viver um monte de coisas dentro daquele roteiro. E você tem que entender quando que isso muda. Quando que eu tô aqui numa rota e, de repente, meu personagem vai mudar de rota. Quando mudou? Quer ver? Pensa só, né? Se a unidade é um pedaço, um segmento, pensa na tua própria vida, por exemplo, né? A gente vê a vida, né? Nosso cotidiano em unidades, né? O dia tem unidades, né? Hoje eu acordei, aí eu tive uma primeira unidade do meu dia que eu acordei, eu meditei, aí eu saí da cama, escovei o dente, aí eu botei uma roupinha, fui fazer yoga, aí eu saí da yoga, tomei banho e me preparei pra trabalhar. Acabou essa primeira unidade do meu dia. Aí começou uma segunda unidade, que sou eu trabalhando. Segunda unidade do meu dia. Aí você para pra almoçar. Isso, tem uma interrupção nessa unidade. Tem uma interrupção, sim. Aí depois volto pra unidade anterior, né? Que é trabalho. Aí, tá, dividi o meu dia aqui em duas grandes unidades com o almoço no meio, que é uma terceira unidade. Aí agora, vamos olhar pra minha manhã de trabalho. Ela vai ter unidades menores. Sim, pega só a parte trabalho. Quantas coisas aconteceram nessa unidade de trabalho? Vai ter o período da manhã, que tem a gravação desse episódio aqui. Teve a gente chegando aqui no estúdio, saindo de casa, chegando no estúdio. Aí agora a gente tá gravando aqui. Sim, a gente teve uma conversa. A gente teve uma conversa, isso. Né? Que foi super legal. Aí teve, né, toda essa conversa. Aí a gente vai sair daqui, uma outra coisa ainda vai acontecer. Uhum. Né? Então a gente tem que ir dividindo por unidades, de acordo com cada acontecimento dentro dessa unidade maior, que é a minha manhã. Sim. E a gente, você percebeu que a gente tá aqui localizando, né, a unidade. A Carol lembrou que a gente teve uma conversa. Ah, olha, tem essa unidade aqui. Uhum. Então ela é mais intuitiva mesmo. Claro que no texto você vai ter que ler muitas vezes e descobrir isso que a Carol falou, né? Quando que muda alguma coisa, há um acontecimento, que a ação muda um pouco de percurso, então uma nova unidade é gerada. Uhum. E aí foi interessante, porque na narração aqui do aluno, ele conta que ele saiu desse jantar, né, dessa conversa sobre as unidades ali no Peru. Do Peru? Como é que eu falo isso? Então aqui na narrativa desse, do aluno, ele vai contar que ele sai desse jantar, né, do exemplo do Peru. E aí ele começa a ver tudo como unidade. Então ele olha e fala, nossa, eu vou descer uma escada, cada degrau então vai ser uma unidade. Eu vou encostar na maçaneta, isso é uma unidade. Girar a maçaneta é outra unidade. Fechar a porta é outra unidade. Caminhar até em casa, chegar em casa, e ele vai separando tudo por unidade. E aí quando ele vai deitar, ele fala, nossa, eu já estou em duzentos e alguma coisa. Aí ele deita e fala, nossa, agora eu estou pensando, né, antes de dormir eu parei para pensar, isso vai ser uma nova unidade. Então quando ele chega no duzentos e pouco, ele percebe que isso não vai ser possível. É, porque é tanta unidade, tanta unidade, que de novo não ficou uma coisa que você consegue manejar, né. Se você não consegue manejar o texto inteiro, porque ele é um maciço, você também não consegue manejar duzentas unidades, né. Ele fala, imagina se eu for montar um hotel, como é que vai ser isso? Ele percebe que essa metodologia também não funciona. Ele fala, pera, amanhã eu vou conversar com o diretor. E aí nessa conversa com o diretor, ele vai explicar que, então peraí, você saiu de casa, você saiu do jantar e tava indo pra casa, né. Então, você tava andando, indo pra casa. Isso é uma unidade. Aí, você parou numa vitrine, né, viu uma vitrine e tal, isso é uma nova unidade. Porque mudou alguma coisa, você parou de andar, agora você tá interessado na vitrine, né, tem pensamentos acerca do que você viu, isso é uma nova unidade. Aí, deixou de olhar a vitrine, voltou a caminhar. voltamos pra unidade número um. Cheguei em casa, me troquei, me troquei pra dormir. E aí, começaram pensamentos na minha cabeça, que é uma nova unidade. E ele acabou, então ele pegou essas duzentas e tantas, e transformou em quatro unidades. Que é, andando, depois vitrine, depois voltando a caminhar, chegando em casa, pra, se trocando, e pensando antes de dormir. São quatro unidades. Sendo que a unidade um é interrompida, né? Isso. Deu pra entender? Vamos dar mais um exemplo. Por exemplo, você vai viajar. A viagem, né? Então tem. Tem muitas unidades aí. A viagem é o Peru, né? Você não vai conseguir, você não vai conseguir abocanhar ele inteiro. Então, o Peru é a viagem. Aí, você tem o planejamento da viagem. Planejamento da viagem, né? E isso é uma unidade. Você planejando a sua viagem. Aí, tem o dia da viagem. O momento, né? A viagem em si, o deslocamento, né? Então, aeroporto. Mala. Mala. Percurso pro aeroporto. Teve acontecimentos nesse percurso até o aeroporto? Ou não? Sim, é louco, porque essa história de que não é uma... É que tudo depende da narrativa, tudo depende da peça. Se a peça for a viagem, então, o dia da viagem, ele pode ser uma coisa rápida no roteiro, aí uma unidade só, ou pode ser assim, o dia da viagem em que eu descobri que tá faltando pé de pato e eu vou pra praia. Pronto. Meu passaporte tá vencido. Boa, esse é um exemplo melhor. O passaporte tá vencido e é hoje o dia da viagem e é hoje que você descobre isso. Nossa, pronto, isso é um evento que vai se desdobrar em muitas coisas. Sim. Ou, dependendo do roteiro, o dia em si da viagem não aparece, porque isso não é um evento importante e ele pula do planejamento pra você lá no lugar onde você foi. Sim. Então, é, o dia da viagem não vai ser uma unidade. Sim. Ou ele vai ser uma unidade muito breve. Agora, se o meu passaporte tá vencido, bom, daí eu não vou nem viajar, né? Sim. Ou alguma coisa vai acontecer nessa trama. Você vai pra Argentina, você descobre que você pode ir com a sua identidade. Mas aí, pronto, até isso já virou uma unidade. Sim. Que tem todo o descobrir que eu posso ir com a minha própria carteira de identidade. Sim. Aí eu vou. Só que aí eu chamo o Uber e eu já tô atrasada. Então, aí a viagem de Uber, ela é uma cena na peça. Onde eu fico olhando que eu peguei um motorista lerdo. Eu fico monitorando a velocidade dele. Aí ele para no farol amarelo e eu fico pensando, ele poderia ter passado. Será que eu aviso ele pra ele ir mais rápido? Isso vai ser uma unidade na sua peça. Porque tem uma série de acontecimentos ali. Tá dando pra entender? Nogueira que tá gravando aqui com a gente, tá dizendo que sim. É simples assim, gente. É claro que num texto complexo, Carol falou do Otelo. Você vai ter que ler muitas vezes pra entender quais são os momentos em que tem um acontecimento que muda o rumo da história. E aí você vai, né? Hoje, antes da gente vir pra cá, eu e a Carol, a gente tava conversando sobre na Casa de Bonecas, que é um texto que a gente já dirigiu juntas, aonde a gente achava que era cada unidade. Sim, tô pensando nisso. E aí ela falou, ah, eu acho que tal pedaço são duas unidades. Eu falei, ah, eu acho que é uma. Eu tô errada? Ela tá errada? Não, são as primeiras abordagens. Eu tava explicando. Pra mim, eu tendo a fazer divisões muito grandes no começo, assim. Tipo, a peça inteira eu vou dividir em três blocos. Aí eu vou pra cada bloco e subdivido, conforme eu vou conseguindo compreender, me aproximando aos poucos. A Carol, não. Ela já vai direto segmentando em blocos menores. Mas quando você falou em fazer três grandes, eu gostei. Porque eu percebi que minha cabeça foi pra um lugar assim, de primeiro ter uma visualização bem sistêmica do texto e depois ir aprofundando e percebendo essas nuances e essas divisões. Eu gostei disso. Sim. Bom, espero que a gente tenha conseguido esclarecer. E tem uma coisa também que é... Você vai conseguir pegar muito bem essas unidades fazendo. Porque no texto, na leitura do texto, você consegue encontrar algumas, né? Você vai percebendo. Nossa, com certeza que mudou de unidade. Com certeza que mudou, né? Mudou a ação, mudou o objetivo, mudou de unidade. Só que na hora que você vai levantar pra fazer, você percebe que as suas ações pedem novas unidades. E aí, assim, o Stanislavski, ele fala que os objetivos e as unidades, né? Que são coisas que caminham juntas. Através da unidade, você entende melhor o objetivo e através do objetivo, você descobre o cerne de uma unidade. Isso. Né? Eu acho que ele tem até um jeito de falar isso melhor. Peraí, deixa eu pegar aqui na página 142. Vou ler pra vocês. A divisão de uma peça em unidades pra estudar a sua estrutura tem um propósito, explicou hoje o diretor. Existe outra razão interior muito mais importante. No cerne de cada unidade, há um objetivo criador. Cada objetivo é parte orgânica da unidade, ou, ou, noutros termos, ele cria a unidade que o rodeia. É tão impossível injetar numa peça objetivos estranhos como lhe pôr unidades que não tenham relação com ela, porque os objetivos devem formar uma cadeia lógica e coerente. Dado esse elo direto, orgânico, tudo o que se disse acerca das unidades também se aplica aos objetivos. Isso quer dizer, perguntei, que eles também se subdividem em passos maiores e menores? Não há dúvida, disse ele, o diretor. Então, vamos lá. Ele está dizendo aqui que dentro de uma unidade tem um objetivo, um objetivo que ele chama de objetivo criador. Sim. Dentro de uma unidade, dentro da unidade viagem, Sim, tem uma coisa que se quer. E normalmente você descobre que a unidade, ela é o tanto tempo que um objetivo está sendo sustentado pela personagem. Sim. Quando a personagem muda de objetivo, é muito comum que você queira mudar a unidade. Sim. Caminha muito junto. A gente falou, né, que é uma unidade, ela se sustenta até que haja um evento que a mude. Normalmente, é a mudança de um objetivo. E dando o exemplo da viagem, grosso modo assim, eu quero viajar porque eu quero descansar ou eu quero me divertir. Aí dentro desse objetivo grande, eu vou ter pequenos objetivos, né, sub-objetivos. Por exemplo, ir até o aeroporto, chegar no aeroporto. Chegar na hora. Isso. É um objetivo dentro desse objetivo maior. Que é o objetivo de viajar porque eu quero descansar. Descansar. Me divertir. Bom, literalmente, o objetivo é o que a personagem quer a cada momento. Dá uma olhada na sua vida. Porque às vezes a gente não percebe que a gente funciona assim. E parece que a persona... Agora você tem que achar um negócio muito louco que é o objetivo da personagem. Mas a gente tem objetivos a todo tempo, né? Repara agora. O que você quer agora? Por exemplo. E o que você quer para o seu dia de hoje? O que você quer para o seu ano? O que você quer da sua vida? Eu fui aumentando um objetivo menor. Tipo, o que eu quero agora? O que eu quero ouvindo esse podcast? Eu vou precisar tossir. Então, agora a Carol quer tossir. Quero parar e tossir. É um objetivo pequeno, né? Eu quero parar aqui e tossir, né? Daqui a pouco eu vou estar querendo almoçar. Sei lá, vamos dar um objetivo. Eu estou querendo um gole d'água porque eu estou com sede. É um objetivo muito concreto e imediato. Mas eu tenho um objetivo maior que também está coexistindo, que é que as pessoas entendam unidades e objetivos. Porque eu tenho um objetivo maior ainda, que as pessoas possam atuar bem. Porque eu tenho um objetivo maior ainda, que é a arte possa desempenhar a sua função no mundo. Porque eu tenho um objetivo maior ainda, que é que eu quero que as pessoas todas achem a verdade sobre si mesmas. Mas eu não ando pela vida dizendo nossa, bom dia, eu quero que as pessoas descubram a verdade sobre si mesma. Eu faço pequenas coisas. Eu tomo café da manhã. É o que você falou, né? Eu acordei e eu fui meditar. Foi uma ação, né? Foi um objetivo ali, né? Que tem a ver com todos esses outros objetivos que você está falando, que estão sustentando esse menor objetivo que guia a sua ação da manhã, né? É, é isso. Acho que deu pra entender, né? A sua personagem funciona assim. Assim como você, né? Então, depois que você ouvir esse podcast, fica percebendo o tanto de objetivos que você tem. Depois, quando você for ler um texto, procura. Procura o que a personagem quer. E como ela está tentando conseguir isso agora. Isso que ela quer, como ela está tentando agora. Que são os pequenos objetivos dela em cena. E agora que você falou isso, do como ela está tentando conseguir, você vai até chegar numa outra coisa que não está nesse capítulo, que você vai entender que cada ação da personagem, cada fala, é a perseguição desse objetivo. Isso. Quando você entende isso, você começa a entender porque a personagem fala cada coisa que ela fala. Sim, você entende o que ela está fazendo. Sim, porque a fala é uma ação. E a gente tem uma tendência de deixar conceitual, né? O que a personagem quer? Ah, a personagem, ela quer ser feliz. Você não está errado, mas é aquela história, você não pensa que você quer ser feliz, você pensa que você quer tirar férias. Porque você precisa descansar, ou porque você quer se divertir, ou porque você quer conhecer a Europa. Porque todo mundo conhece a Europa, você vai se sentir melhor se você também conhecer a Europa. Aí você entende que isso tem a ver com ser feliz e persegue esse objetivo. Entende? O ser feliz para você, você coloca um significado nessa ação e você vai tentar perseguir dessa forma o ser feliz. Você não deixa abstrato na sua cabeça, você torna ser feliz uma ação concreta para você, de acordo com os significados que tem na sua cabeça do que é ser feliz. Então, a personagem funciona assim. A personagem, ela sempre quer uma coisa muito precisa, ela sempre persegue uma coisa muito precisa. Então, só cuida para não deixar, por exemplo, não deixar conceitual. Por exemplo, quando você, eu quero ser amado. Tá, mas é muito conceitual. Você... Como você persegue isso numa prática? É, sei lá, você posta uma foto fofa sua no Instagram e você fica monitorando quantos likes essa foto deu, porque aí você vai poder saber se você é amado ou não. Sim. Eu acho que muitos likes significa para mim, nossa, quando eu tenho muitos likes eu sou amado. Então, para a personagem, quando ela posta essa foto no Instagram, o objetivo dela é receber muitos likes. Sim. Aí você tira de um lugar muito cabeçudo, conceitual, e traz para uma prática que faça sentido para a personagem. Isso. E aí a ação fica realizável, né? Porque aí toda a postagem da foto está orientada por esse objetivo muito concreto, né? Sim. que é como é que eu posto uma foto, que tipo de foto eu posto para conseguir muitos likes. Sim. E aí cada vez que eu vou lá checar o celular para ver quantos likes tem, está sustentado por esse desejo. Sim. Por esse objetivo. E aí se de repente a minha foto der 200 likes, eu tenho uma reação imediata, natural, orgânica. E aí se eu tenho dois likes, eu tenho uma outra reação também imediata, orgânica. Porque eu construí todo esse significado. Beleza. Bom, aí o Stanislavski ele vai levantar nove pontos sobre os objetivos que a gente vai ler e fazer comentários muito breves porque eu acho que agora já está meio entendido do que se trata. Então, um, sobre os objetivos, né? Devem estar do nosso lado da ribalta. Devem dirigir-se aos outros atores e não aos espectadores. Entende? O objetivo é uma ferramenta de trabalho para a sua construção da personagem. A plateia não vai saber disso, né? Mesma coisa para as unidades, tanto que tem um momento lá no texto que o Stanislavski fala você vai fazer todo esse trabalho, mas na hora que você estiver atuando a peça inteira, você atua uma peça inteira. É, você vai abandonar essa fragmentação que serviu como recurso didático para você fazer contato com aquilo, né? Mas na hora de atuar a peça, você vai fazer a trajetória, né? A peça inteira. Sim. Então, dois devem ser pessoais, porém análogos aos dos personagens que estivermos interpretando. Ou seja, eles devem ser objetivos que te mobilizam, você ator, que fazem sentido, que geram em você um motorzinho para você começar a atuar, mas eles têm que ser análogos ao do personagem. Tem um exemplo aí, a Carol, a gente ficou discutindo sobre isso, e a gente tem uma cena que a gente está dirigindo agora, que é uma aluna de pós-graduação colando na prova e o professor vem e meio que descobre que ela está colando. E a gente ficou discutindo. Tá, qual seria o objetivo dela nessa cena? Aí a Carol falou, né? Ela vai tentar disfarçar, ela vai tentar passar um pano para disfarçar aquela situação porque ela não quer ser pega pelo professor, né? Sim, que é o objetivo dela na peça. Só que para mim, disfarçar e passar o pano não acontece nada comigo. Essas palavras para mim, elas não funcionam, fica longe. Para mim, eu tenho que dizer que o objetivo dela é enganar. Aí quando eu falo, ela quer enganar o professor, acontece um negócio dentro de mim que eu percebo que faz com que eu tenha vontade de agir. Então, eu não posso escrever passar pano. Sim, entende que para cada pessoa vai ter o que é para você aquilo. Para mim, enganar não gera aquela situação. Para mim, disfarçar gera aquilo. Então, você vai descobrir o que funciona para você, que aí é muito específico para cada pessoa. Mas no final, tudo vai dar certo para o personagem. Sim. Aí três, hão de ser criadores e artísticos. Falando dos objetivos, hão de ser criadores e artísticos, pois sua função deve ser a de cumprir o principal objetivo da nossa arte, criar a vida de uma alma humana e transmiti-la sob forma artística. Olha, esse é um objetivo bastante filosófico, digno da gente pensar sobre caso a caso. Porque o Stanislavski fala isso na obra inteira dele. Você tem que fazer algo em cena que seja imbuído de vida. Aquilo, você tem que dar vida para aquilo, só que você tem que transmitir aquilo numa roupagem artística. Numa roupagem que convém a uma mensagem, que traga uma mensagem e um caminho para as pessoas. Você não pega a vida exatamente como ela é e põe em cima do palco. Por mais cotidiana que seja a cena, por mais cotidiana é essa cena mesmo, né, que a gente está falando dessa aluna que está colando na prova. É uma cena super cotidiana, mas ela é colocada na peça de uma maneira artística para que chegue para as pessoas dentro de uma mensagem maior que a peça. Exatamente isso. Então, quatro, então, sobre os objetivos. Devem ser verdadeiros para que vocês mesmos, os atores que contracenam com vocês e o público possam acreditar neles. ou seja, esses objetivos eles têm que fazer sentido dentro do contexto posto e eles têm que te mobilizar e eles têm que fazer isso com você e o teu parceiro de cena e depois com a plateia. Exato. Então, cinco devem ser reais, vivos e humanos e não mortos, convencionais ou teatrais. Ou seja, uma coisa que na hora faz sentido organicamente, que é aquela piada que a gente sempre faz aqui que é você ficou bravo, aí você vai na mesa cheia de louça, passa o braço e joga tudo no chão. Isso é teatral, isso virou uma convenção. Isso não é assim. Quantas vezes você viu a sua mãe menino, vai para a escola, passa o braço na mesa e joga tudo no chão. Nossa, eu sempre penso que ela vai ter que comprar tudo aquilo de novo e ela sabe disso, então ela não vai ter essa ação específica. Então, não pensa numa forma de mostrar uma coisa, né? Que é toda a história do Stanislavski, né? Todo método é muito sobre isso. No específico, quando você deixa um objetivo específico, entende, aí você executa e vê a forma de que jeito você mostra a sua braveza. Sim. Então, sete objetivos devem ser claramente definidos e típicos do papel que vocês estiverem representando. Não devem tolerar vaguidão alguma, devem estar claramente entretecidos no estofo dos seus papéis. ou seja, ele é específico. Você não quer uma coisa no geral, né? Nossa, eu tô, por exemplo, ai, está com calor na praia, nossa, eu quero beber algo. Até você fala isso, mas sua fala costuma ser, quero beber uma cerveja. Ou eu quero um suco de limão, né? Tem uma coisa que, quando você vai olhar, né? O que que eu quero beber? Tem uma coisa específica, né? Então, não tolere vaguidão alguma, é isso que ele tá falando, né? Procura o específico. Esse específico tem uma dica muito boa, os objetivos, eles são sempre, você quer, ele é sempre um verbo, uma coisa que você quer do outro. Boa. O objetivo, ele é sempre uma coisa que você quer do outro, da vida ou do outro, em geral, né? Porque mesmo que você queira da vida, você vai precisar do outro pra chegar. Então, por exemplo, eu quero ser amada pela Carol. Digamos que agora o meu objetivo é que Carol, preciso que a Carol me prove que ela me ama. Na minha cabeça, não fica assim, eu quero ser amada. Tem uma coisa assim, eu quero que a Carol me diga que ela me admira muito, ou que eu sou a melhor parceira de trabalho que ela já teve. Você tem uma frase na cabeça, basicamente, que você quer ouvir. Que é bem específica se você for lá olhar. A gente já falou disso em algum episódio. Acho que sim. Mas isso serve muito pros objetivos. Oito. Então, os objetivos devem ter valor e conteúdo pra corresponderem ao corpo inteiro do papel. Não devem ser rasos nem apenas escumar a superfície. Ou seja, você vai ter que ler a peça ou o roteiro muitas vezes pra fazer contato, fazer contato, fazer contato, até poder definir um objetivo mais profundo e mais significativo. Que tem a ver com os valores daquela personagem, né? Você vai descobrindo a profundidade que aquilo tem. Porque tudo que ela quer, o que aparece na superfície de um personagem, que é o que ela persegue quanto a ação, tá respaldado em valores que ela tem. Tudo que você quer na vida tem a ver com valores que você tem na sua mente, né? E pra personagem não é diferente. Sim. Então, nove... Nove, hein? Nove, hein? Desculpa, Léo. Então, nove devem ser ativos pra impelir o papel pra frente e não deixar que fique estagnado. Ou seja, você precisa saber do que a história precisa pra poder definir o objetivo. Por isso que você começa pelas unidades. você começa entendendo as grandes unidades, aí você começa entendendo o que precisa acontecer, e aí você começa a ver o que o teu personagem quer a cada momento, aí você vai aprofundando, descobrindo objetivos mais profundos que vão ser... É porque através da personagem que a história vai sendo... A ação da história vai sendo jogada pra frente. Sim. Então, vou fazer uma leiturinha aqui de um exemplo que o Stanislavski dá sobre essa coisa de aprofundar o objetivo. Então, suponhamos que você entre na sala e me cumprimente, acenando com a cabeça e me apertando a mão. Esse é um objetivo mecânico comum, não tem nada a ver com psicologia. E isso é errado, interrompeu Vânia. O diretor apressou-se a desenganá-lo. Naturalmente, pode dizer-se, como vai, mas não se pode amar, sofrer, odiar ou viver qualquer tipo de vida de um modo puramente mecânico sem experimentar nenhum sentimento. Outra coisa, prosseguiu, é estender sua mão e tentar exprimir sentimentos de amor, respeito, gratidão com o olhar e o aperto de mão. Assim é que executamos um objetivo comum, mas existe nele um elemento psicológico e, portanto, em nosso jargão, nós o definimos como do tipo rudimentar. Eis agora o terceiro modo. Ontem, você e eu tivemos uma briga. Insultei-o em público. Hoje, quando nos encontramos, eu quero me aproximar, oferecer-lhe a minha mão indicando assim que desejo pedir desculpas, reconhecer que errei e implorar-lhe que esqueça o incidente. Estender minha mão ao meu inimigo de ontem não é um problema simples. Terei de refletir com cuidado, sentir e vencer muitas emoções antes de poder fazê-lo. É isso que chamamos de um objetivo psicológico. Ou seja, tem um momento em que seu objetivo é abrir a porta ou cumprimentar alguém. Talvez tenha um momento na peça sem que a personagem tenha apenas esse objetivo simples. Mecânico, como ele chama, né? Exatamente. Agora, tem um momento em que essa ação está imbuída de muitos significados de todo um contexto. Como ele dá o exemplo, brigamos na noite anterior e agora eu tenho que te estender a mão e... Como um pedido de desculpa. e isso vai estar... Eu tenho muitos obstáculos que vai ser um outro aspecto, né? Que nesse exemplo fica evidente. Eu tenho muitos obstáculos. São todos internos. E aí, estender a mão, esse objetivo de estender a mão, ele tem outro peso, né? Psicológico. Exato. Isso é assim com tudo na peça. Tem momentos em que você só senta porque você se cansou e as suas pernas precisam de descanso. Tem um momento em que você senta para ter uma conversa séria que nós precisamos ter sentados. E é na leitura da peça que você vai discernindo, né? O que é o quê? E aí ele vai abordar um outro assunto que é dar nomes para as unidades, né? Ele vai falar assim. Hoje a pergunta importante foi como extrair um objetivo de uma unidade de trabalho? O método é simples. Consiste em descobrir o nome mais adequado para a unidade. Um nome que caracterize a sua essência interior. Para que esses batismos todos? Perguntou Grisha com ironia. E o diretor respondeu Você tem alguma noção do que representa para uma unidade um nome verdadeiramente bom? Representa a sua qualidade essencial. Para consegui-lo terá que submeter a unidade a um processo de cristalização. E para esse cristal encontrará um nome. O nome certo que cristaliza a essência de uma unidade. Descobre o seu objetivo fundamental. Bom, aqui ele está falando uma coisa que é e não é simples. Primeira é você vai dar nome para as suas unidades. Então, sei lá, digamos que uma cena de jantar. A sua tendência é dizer o jantar. Talvez você fique com aquele nome um tempo. Conforme você vai entendendo a função dessa cena na peça os objetivos das personagens naquele jantar você vai entendendo que talvez o nome não seja o jantar mas seja a revelação do problema na relação. Então, ainda está meio vago. O momento em que eu supero o trauma infantil não sei até porque não tem peça eu estou aqui falando qualquer coisa mas é um processo de raciocínio sabe? Porque o jantar essa cena do jantar que é a nossa unidade ela tem objetivos pelo um jantar numa peça nunca é só um jantar. Eu estou pensando na cena do café da manhã do Breaking Bad. Bem no começo da série primeiras cenas está ali rolando um café da manhã entre ele o personagem principal o filho e a esposa. É um café da manhã e o diálogo é um diálogo bastante cotidiano só que eu não poderia chamar essa cena de café da manhã porque tem muitos outros acontecimentos ali se eu for estudar aquela cena se eu for procurar um nome preciso vai ter muito mais a ver com revelação das relações ou quem manda aqui quem manda aqui exato que no caso é a mulher o papel de cada um o marido dominado sim o marido insatisfeito uma vida de merda sei lá alguma coisa nesse sentido que vai depois você vai entender porque que acontece tudo que acontece na trajetória desse personagem começa ali uma coisa sendo mostrada pra gente que vai desencadear todos os outros acontecimentos mas eu tenho que encontrar precisamente o que que tem ali qual o acontecimento não é um café da manhã só sim é isso aí gente bom a gente tá obviamente falando rapidamente pra entender unidades objetivos e essas unidades vão ser quebradas até elas virarem bits que é momento a momento depois entender obstáculo normalmente você vai precisar estudar fazer um curso se você já for ator você pode vir fazer o bases imprescindíveis pro ator profissional aqui que é o curso que a gente tem mas eu espero que esse podcast tenha pelo menos começado a esclarecer a história de objetivos e unidades se vocês ficarem com dúvidas fala com a gente no instagram isso lá no coexiste teatro sim e a gente conversa por lá agora uma dica que eu acho que pode te ajudar é o seguinte pra entender objetivo em cena você tem que se acostumar a olhar pros objetivos na vida se você começar com uma boa dose de sinceridade pra olhar pra cada momento da sua vida você vai perceber que tem muitos objetivos momento a momento que você deixa inconsciente sim aí se eu começo pegar essas nuances na vida sabe se eu começo a ir entendendo esse funcionamento esses pequenos objetivos fica mais fácil pra eu entender minha personagem com certeza beleza é isso amores então fiquem de olho em objetivos na vida em unidades isso bom estudo um beijo até mais e hoje a gente vai falar sobre Stanislavski uhul uhul yeah a gente não vai gritar tanto assim não jamais grita um pouco uhul yeah você viu que estourou né estourou eu acho engraçado que quando estoura na verdade o que acontece é que o som ganha pelos peludo é sabe que ele é rido parece que ele ganha pelos pelos arrepiados é o som ficou peludo vocês não estão vendo aqui gente mas a minha colega tem uma dentição linda não tem retração gengival eu sempre reparo nisso bonito dente claro as gengivinhas tudo ali no lugar vocês gostaram dos seus dentes eu acho que agora não vai mais estourar não vai mais estourar não vai mais estoura